A produção do BBB me jogaram do nada nessa cidade e falaram que é, que você tem que ficar, eu vou ter que ficar Bial, que barulho é esse Bial? Eu quero processar, que era a produção do BBB que eles me maltrataram Tô tendo que virar bandida pra sustentar o meu Starbucks Ontem eu conheci um PM nessa cidade que, ai 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 ui ui, quando vocês ouvirem Socorro, socorro, socorro Socorro Jesus, Jesus, Jesus Jesus, 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 Jesus Jesus está aqui, Ele está aqui O que aconteceu? Jesus, eu não sei, eu vi a luz, a luz me levou um pouco, Jesus Vamos rezar, reza comigo Pai nosso que está aí no céu Senhor do céu, santificado seja o nosso nome É uma glória, é glória Jesus, muito obrigada. Dá um pulinho, dá um pulinho, dá um pulinho. Pronto, Jesus, muito obrigada. Eu só faço a ressurreição, mas ainda tem que se curar, viu? Tá bom, vou lá, Jesus, muito obrigada. Toma cuidado aí, velho. Eu vou tomar mais cuidado, Jesus. Ai, eu acho que foi um castigo de Deus. Nossa, hoje eu quero lá, tá, 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 tá. Ai, doutor, você sabe fazer cirurgia, né, doutor? Claro, sou especializado nisso, na cirurgião. Eu quero ficar livre. Meu Deus, doutor. Meu Deus, gente. Ai, deu certo. Eu tô me sentindo melhor, doutor. Mas você não esqueceu nada dentro de mim, não, né, doutor? Só uma bisturi. Que? Ainda tá com uma coisa de Natal? Ainda tá, mas a gente finge. É igual aquela música da Telo Swift, a gente pode deixar as luzes de Natal até... Bussete, tu veio pra cidade também, mulher. Tu veio pra cidade, Bussete. Bussete, você tá diferente, fez um corte de cabelo, tá bonita, viu? Ai, gente, aqui, quando eu tento assaltar, avisa a polícia, viu? Engona, engona, engona. Ah! Ah, é a polícia! Ai, não quero ser presa não, eu tava brincando. Ah, eu tenho zero dinheiro. O BBB não me deixou com nada. Será que eu vou uma coisa de insomar? Ah! Olha esse cabelo! Tudo pra mim! Olha esse cabelo. Não, Mara... Não, eu vou com esse. Ai, gente, a TV tá muito bonita. Belíssima! Gente, eu tô fazendo cada look bom esses dias que eu tô, tipo assim, chocado. Ai, eu já deixava, assim, uma coisa bandida. Ai, se tivesse ele preto... Ai, eu tô bandidona. Ué, a Valentina tá aqui. Valentina? Ai, minhas amigas tão aqui também. Nossa, tipo... Gente, eu tô parecendo uma agente que tô indo, sei lá, cometer crimes. Olha isso! Cara, eu tô muito maravilhosa. Ai, será que tem algum Uber que eu já peço? Que eu sou... Ah, não, mas eu não vou gastar meu dinheiro à toa assim, não, gente. Com Uber? Ai, esse carro combina que é com o meu cabelo, moço. Você podia... Ai, ele desviou! Não, tu acha que vai... Eu sou a maior bandida da cidade, você vai brigar comigo, meu amor? Ai, ia ser tudo eu chegar com o carro desse caminho e com o do cabelo, né? Aliás, eu já vou comprar um carro, como tá ruim pagar coisa a coisa... Primeira missão da Tiffin aqui na cidade, comprar um carro, pra gente já, né, fazer os nossos corres. Polícia, polícia! Oi? Eu quero denunciar um crime, polícia. Você lia o crime? Ah, você roubou meu coração. Ah, meu Deus. Estranho, eu não costumo roubar coração, eu roubo outra coisa. O que é que você rouba? Ah, isso eu vou ter que descobrir. Ah, eu acho que eu já vou ter que ser preso então, viu, doutor? Eu vou cometer um assalto aqui. Cuidado, que assaltante costuma apanhar de cacetete. Ai, de cacetete, doutor. Isso eu gostava. Que isso, é o Gabriel? Ô, doutor Peme, você pode me levar ali pra comprar um carro na concessionária, que eu tô com medo, eu tô com muito dinheiro no bolso. Mas aí eu não posso, ó, mas segredo nosso. Não, segredinho, vamos rapidinho. Entra aqui, escondido, escondido. Vai, vai, vai. Posso ir, posso ir também? Ó, o Gabriel, tu vai ser preso, Gabriel. Sai daí, rapaz. Sai daí, rapaz. Muito obrigada, doutor. Qual é o seu nome, só pra saber mesmo? Eu, é Josefino. Josefino, muito prazer, Tiffany. Bom dia, Tiffany. Muito obrigada. Ih, Gabriel, o que tu tá fazendo nessa cidade, Gabriel? Ah, eu vim com o meu parceiro Otano. Ah, o Otano também tá aqui. Todo mundo nessa cidade, aí já vou embora. Valentina. A Valentina também tá aqui, eu vou embora, que eu não gosto de mim. Você não viu no Twitter dela, né? Ui, aqui é caro. Volta, volta, aqui tá ficando mais caro. Vamos lá pro primeiro ciclo. Ai, será que eu pego uma motinha? Não, o carro é melhor, né? Ó, acho que eu vou comprar esse de 5 mil aqui, ó. A mala corrente. É uma bicha, é uma bicha. Ah, não, vou comprar uma fagio. Aí, eu vou assaltar essa motona aqui. Quem já tem essa motona? Ai, falou, Gabriel. Bora, bora. A minha é até preta, vamos, ó. Até a praça corrida, bora. Ui, a PM! A polícia, a polícia vai prender o Gabriel. A polícia vai prender o Gabriel. Meu Deus, a polícia, a polícia. Eu tô precisando dar golpe em alguém nessa cidade, Gabriel. Acho que vou dar nos PM, Gabriel. Fica aí que já já volto com 50 mil. Meu ex tá na cidade, Gabriel. Oi, tudo bem? Oi, doutor. Eu queria fazer uma pergunta pro senhor. Sim, pode fazer. Ah, sim, é que eu quero trabalhar de forma legal, mas eu tô sem dinheiro, doutor. Você não consegue me ajudar? Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui na carteira. Ai, doutor, você vai ser a salvação da minha vida, você acredita? Então, a gente vai te fazer uma pergunta. Eu tô sem dinheiro, você pode me ajudar? Não, você tá me zoando, né, doutor? Ah, eu tenho 300 quanto na carteira. Não, doutor, você já tá trabalhando como se você tá em só 300. Bora ali que vocês sacam um dinheirinho pra mim, nem mil, pra ajudar. Tu não tá? Eu vi que tu tava lá atrás com a lambretta, eu vi que no parabéns... Não, é porque eu comprei, assim, eu já comprei a lambretinha pra começar. Mas você já viu quanto é uma mochila, doutor? Eu vi, mas pelo que eu sei da concessionária, acho que se eu não me engano, tem uns carros já à venda por uns 20 mil e pouquinho. Como eu vou juntar 20 mil, doutor? Eu tenho que comprar alta, eu tenho que comprar mochila. Pensei em hoje pescar uns peixes, aí tem que comprar vara, isca. Não, eu sei, eu sei, tem que trabalhar pra conseguir as coisas. Então você não consegue me ajudar mesmo, doutor. Então, pior que eu não consigo, porque deixa eu chegar aqui no meu banco. Então, eu não tô muito bem também, não, eu tenho 20 mil no banco. Doutor, você tá melhor que eu, doutor? Eu posso fazer uma, ó, eu posso limpar a viatura e você me dá, sei lá, o quanto você quiser, uma gorjeta, pode ser? Eu não, pior que eu não posso, eu preciso desse dinheiro guardado pra qualquer coisa de emergência. Uma emergência, uma garota solitária numa cidade perigosa dessa, doutor. Eu também não possuo um veículo, os únicos veículos que eu tenho são as viaturas. Ah, não, doutor. Ah, mas dá pra andar por aí, né? Qual é o seu nome, doutor, só pra saber mesmo? Meu nome é Nick. Assim, longe de me falar isso, mas eu vou ter que ser obrigado a cometer crime desse jeito, Nick. Que isso. Aí é pra isso que a gente tá quinto, né? Talvez você já até possa me prender, viu, Nick? A gente tem que ver com o Tigo Gemara na pastada da viatura. Que eu acho que eu já fiz um crime, viu, Nick? Talvez eu vou ter que ir preso mesmo. Acho que já é melhor me prender, porque eu sou garota muito mavada. Entendi, eu vou em mim. Ô, doutor, você não consegue me ajudar com um dinheirinho, não? Rapaz, eu recebo pouco. Não, mas por isso mesmo, acho que você já tem um dinheirinho, sabe, doutor? Eu não tenho nada. Tô devendo, tô com dívida no banco. Doutor, e como eu vou conseguir trabalhar de forma honesta? Ah, você pode trabalhar de sedex, não custa nada. Você tá vendo que eu vou ter que cometer crime, doutor? Ah, se você cometer crime, eu vou ter que te prender. Ah, é? Então, se eu bater aqui no Gabriel, já vou ser presa? Bate nenhum, bate nenhum. Você vai ter que estar sendo encaminhada pra delegacia. Peraí, vou ter que ser encaminhada, então, vou ter que ser encaminhada. Consegui meu trabalho, tive que trabalhar. Com certeza, vai lá. Foi um prazer. Ai, Gabriel, não consegui uma garotação. Ah, não, Gabriel, a cidade tá difícil. Só de homem e mão de vaca. Oi, Titi. O quê? Paulo. Oi, tudo bem? Paulo. Ó, o policial já pode prender aqui, tem um bandido aqui na minha frente. Até o Paulo nessa cidade eu quero ir embora. Tí, Fernando, eu acabei de perceber que você tava andando sem capacete e acabou de fazer o sinal vermelho. Que sinal vermelho que eu falei, doutor? Ali, ó. Aí você tá indo do hospital quase. Eu nem vi esse cenário. Ô, ele fica esperto, cuidado, viu? Ainda bem que o senhor gosta de mim, né? Não vai fazer nada comigo. Não, só vou dar uma advertência verbal. Próximo, vou ter que aplicar. Ô, doutor, me presta uma arma aí que eu já passo ele aqui e já vou ser presa. Tiffany, é você? Quê? Ticadinha! Mulher! Ai, é a Tiffany aqui? Como é bom te rever, mulher? Quem é essa aqui? É a Pandora, mulher. Mulher! E aí, mulher, como você tá? Tito, Gigi! Gigi! Eu não acredito! Gigi! Meu Deus! Calma, Muda... Quem é isso, eu não grita! Quem é essa aqui? Quem é essa aqui? É a Pandora. Oi, mulher, é prazer. Você tá aqui, mulher. Não acredito, amiga! Gente do céu, quanta emoção. Lindo teu cabelo, amiga. Obrigado. Me dá um abraço. Ó, gente, ó, gente. Ai, amiga, eu tava com uma saudade de vocês. Essa cidade tem muito mais oportunidade pra gente... Que isso? Meu Deus! Amiga, vamos, cara. A Valentina vai me matar. Vamos, vamos, gente. A gente já volta. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Pera isso aqui. Não, eu quero ir também. Eu quero ir também, que eu sou curiosa. Só que não tem vaga no carro. Não, eu vou lá pegar. Eu comprei, eu comprei uma lambretinha. Ah, então fechou. Ô, Chicletinho, tu tá cada vez mais feia, viu? Ai, olha pra você, mulher. Se enxerga. Ai, meu pai. Comece não, viu? O recalque. O parque, tem uma surpresa pra ti, mas tá... Ué, eu já vi o Paulo, não é? Não, meu Deus. Não é esse o nome, hein? Eu sei, Gigi, porque eu... Não fala pra ela, não fala pra ela. Meu Deus. Gigi, tu tá belíssima, viu? Tá belíssima, obrigada. Obrigada, obrigada. Eu tava falando com a Jéssica, ela foi fazer um show. Aí a gente ia estar no celular dela. Ô, mulher, a gente já me falou que ela tá no lixão. A Jéssica já tá no lixão. Ela falou que ela tava lá, que a Valentina não deixou ela lá. Meu pai... Será que é onde eu trabalhava? Ai, vou ser parada, que eu passei no sinal vermelho, Tiffany. Ai, vou ser parada. Mulher, eu já conheci esse bem bem gostoso, mulher. Ai, a Tiffany é baixa. É sua baixa! Achei que a gente ia pra uma mansão, curtir, nadar um pouquinho, sei lá. Mulher, tá todo mundo pobre, ninguém tem dinheiro. Rapazes, boa noite. Qual que é seu nome, moço? Não tá rolando com a minha amiga aí, hein? Nossa, Mário. Parabéns, viu, Mário? Por quê? Você tá bem de saúde. Ela não presta, essa garota. Não, gente, ele não tá bonito? Olha as tatuagens dele. Parece que uma criança, ela despoliteiria. Eu falei a verdade? Tô falando. Eu tava contando a Park, Tiffany, a Kylie. Ui! Ah, não! Machista! Machismo! 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 Olha o que você fez com a chicletinha agora. Ela tá triste. Ela tá triste agora. Ela tá triste. Olha só! Violência, mulher, clínica. Calma, mulher, calma. Esse senhor aqui, ó. Violência à mulher. Foi, pai. Mas foi violência à mulher, mesmo sendo espaço. Pera aí que o farol da sua viatura tá um pouco sujo. Deixa eu limpar aqui o farol, calma. Tiffany! Tiffany! Calma! Oi, Tiffany! Quanto tempo a mulher me cortou o cabelo. Nossa, a mulher tá bonita, Tiffany. E aí, gata, como você tá? Eu acho que tá limpo agora. Acho que eu limpei agora. Tiffany, fica do lado dela aqui, deixa eu tirar uma porta. Será que é minha irmã? É mulher! Eu tava agadando uns PM, tentando um dinheirinho nenhum, queria me dar nada. Mulher, sabe o que eles me deram? Três reais, literalmente. A tidinha, a tidinha tá na praça! Meu pai, irmão. Meu Deus, Xixi, tá bem, Xixi? O que aconteceu? Sexta! Meu pai, que isso! Meu Deus! Quem fez isso? Meu Deus, eu sou uma criança fria. Para, mulher! Ela é linda! Para, ela é linda, é a cara do pai! Mulher! Tidinha! É minha filha! Linda, mulher! Ai, que parabéns! Tidinha! Que criança linda! Que criança! Uma criança tão linda, gente! É sério! Olha lá, que gracinha! Olha ela dançando! Olha ela dançando, que amor! Que linda, que linda! Calma aí, roupa, mãe! Eu achava! Ave Maria! Por quê, mulher? Tu quer fazer uma oração para a criança? Não, mas gostou falha, minha mãe! Vai, mostra as leis! Gostou? Oi, Tidinha Tifa! Valeu, Ruiva! Uma coisa da filva negra! Oi, Tidinha! Que saudade de você! Tidinha, você sempre foi linda aos olhos de Deus! É, Tidinha! Há quem olha pra você e fala que você é feia, porque você é bonita, né? Muito obrigada! Sim, você tem uma cara... É, você tem uma cara tão linda, tão bonita, tão assim. Sabe, surreal do bonito, que acaba sendo maravilhosa! Imagina quando crescer, que linda que vai ser essa menina! Pois é, menina, imagina! Mas ela já é uma princesa! Tidinha, calma! Ai, você gosta da Elsa? Tidinha! Ai, que amor! Eu tô achando que sua mãe te deixou aqui, viu, menina? Tito, cadê minha mamãe? Oi, Tidinha, olha só! Ela te abandonou! Calma, meu pai! Não, não deixa a criança correr, gente! Tidinha, calma, Tidinha, calma, calma! Ela foi comprar donuts! Ela foi comprar donuts! Calma, calma, ei! Calma, calma, calma! Tidinha, ó, a tia vai te ensinar uma coisa, tá? Pra te se animar. Não, Tidinha, mentaliza barra dancar 6. Calma, Tidinha, ela vai trazer donuts pra você! Tu acha que tem coisa que você ensina em paquilhante, mulher? Bebi, lave, 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 lave. Bébi, lave, 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 lave. A Tidinha é dançarina, né? Tá no sangue dela. Meu amor, meu pai! Tidinha Tiffany me ensinou lá, na outra cidade. Tá bom! Eu sou piranha mas também sou fofa. Gosto de beijar na boca, cacacacá Que isso, menina? Ai, menina, com essa idade já cantando isso Gosto de mamá, mamá, mamá Que mamá, o quê? É, que isso, Paqui Eu não ensinei nada Paqui, Tiffany, eu vou te dar um morrão Eu vou te dar um morrão Não, ela só ensina coisa que não presta Ai, meu pai, mulher Parece um perro Ela ensinou um elogio Oi, tia Gigi, hoje você tá muito piranha O quê? Paca, Tiffany, você não faz mais isso Vem cá, Paqui Que isso? Mulher, o que eu te fiz? Tu vai me xingar assim, você acha que eu vou ficar quietinha? Não vou, não vou, fica quieta Ai, nojenta Eu não vou ficar quieta Palhaça Criança só vê confusão e briga Ai, bonito é o que tu ensina Tidinha, bora pegar dinheiro dos PM Bora, bora, bora Fala que você precisa dinheiro pra comer Tira essa criança daqui de cima, gente Para, criança Para Eu vou ter que dar um tapa nessa criança Tidinha, desce, Tidinha Ô, Valentina, olha a sua filha Tidinha Olha o que ela tava fazendo Olha só, a tia tudo ensinando coisa errada, viu? Eu não queria falar, mas ó A tia Gigi A tia Gigi, ela me ensinou a dançar sempre A tia Gigi, ela me ensinou a dançar sempre Valentina, ela que me viu e aprendeu Eu confio na senhora, sabe? Em você pra cuidar dela E aí você ensina essas coisas Já não basta te ir ensinando a música da piranha fofa Mas ela gosta Ai, ó Ela gosta Gosto de beijar na boca Oh, eu sou piranha Meu Deus Eu não concordo com isso Gosto de mamar Que mamar Meu Deus Que pará É teta que tu mama, rapariga Pelo amor de Deus Olha, parabéns, hein? Ela vai falar isso na crechezinha Na frente das outras crianças A Valentina vai se incomodar Os pais vão chamar ela Ai, meu pai Para, meninas Ô, Tiffany Como é que você tá sentindo? Como assim? Não, porque a gente me falou Que o Leandro tá aí Não era pra contar Não era pra contar Quem é Leandro? Quem é Leandro? Deixa seu like Compartilhe Pra ajudar o Batata Ficar famosinho